Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina e tá começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos! Se não for inscrito já se inscreve e se não deu um like ainda, já aproveita e dá nesse momento, tá certo? E durante o vídeo vocês comentem o que vocês acharam desse vídeo. Ignora o barulho de cachorros na rua, porque os cachorros hoje eles estão, não sei, inquietos. Não tô entendendo, porque não é todo dia que eles estão assim, mas hoje, porque eu vou gravar e eles ficaram assim. É o segundo vídeo que eu tô gravando, os dois vão sair com fundo de cachorro latino. Perdoe-me. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser mais um provador plus size. Mais um provador plus size, gente. E o provador de hoje, onde é? Na Havan, gente. Lá eu encontrei algumas peças e eu não vou dizer se eu gostei ou se eu não gostei agora. Só vou dizer depois, tá certo? Eu quero que vocês vejam. E de acordo com o que vocês vão vendo, vocês comentam o que vocês acharam das peças. Tá certo? Então, fiquem com o vídeo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Essa daí não ficou. O tecido, a cor é muito bonito. A cor bonita, sabe? O preto. Eu não tenho uma saia de jeans preto. Por isso que eu peguei essa daí. Pra ver como ficaria em mim. O tecido é bom. Não vou reclamar. Porém, gente, é muito pequena. O tamanho é 54, como vocês estão vendo. Eu não consegui ver o preço, gente. Não consegui ver. Porque tinha arrancado da saia, sabe? Tinha só o tamanho. Mas o preço, não. Então, gente. Gente, sinceramente, a blusa eu levaria pra casa. A saia, não. Não tem como. Nem se ela fosse do meu tamanho. Imagine que ela não é. Ficou muito pequena. E o preço da blusinha? O tamanho é G2. 49,99. Próximo look, gente, é esse vestido. Esse vestido, sim, eu gostei. Apesar dele ser fino. É fino. Porém, é um fino que, sim, dá pra usar. Marca pouca coisa. Não demais, gente, sabe? Mas eu achei super confortável. Vocês estão vendo que ele ficou bem folgadinho. Quem sabe um pouquinho só menor, sabe? Mais apertadinho, ficaria melhor. Mas, mesmo assim, eu usaria da maneira que tá. Eu achei que ele tá com tamanho bom. Achei que ficou com caimento bom. Principalmente na frente. Tamanho G2. E ele tava 119,99. Próximo look é essa blusa branca. Não morri de amores por ela, não, gente. É porque tava sem muita opção. Aí, eu peguei esse short. Que ele é... Digamos que ele seja um couro fake. É. É um couro fake. É, o short é bonitinho. Ele poderia ser um pouco maior pra mim. Mas, lógico que eu tô fazendo provador pra outras pessoas. Não só pra mim. Eu gostei que ele tem esse cinto, gente. Então, ele fica mais arrumadinho. O tamanho desse short é 54. A blusinha depois eu falo. Porque eu não lembro. Eu peguei ela até grande, na verdade. Aí, o short... É, gostei do short. A blusinha é uma blusinha básica. Não tem muito o que falar. Eu usaria também. Mas não é muito bonita, não. Nada novo. E a blusinha achei cara. R$79,99 extra G. X é G, gente. E o short R$129,99 também é 54. Próximo look. É essa calça. Eu gostei dessa calça, gente. Gostei muito. Até. Eu fiquei com vontade de trazer ela pra casa. Porém, eu não posso ficar comprando tanta roupa. E essa blusinha aí, eu gostei. Porém, é transparente. Gente, as roupas daí são muito transparentes, sabe? A maioria delas são transparentes. Aí, ó. Ela é daquelas blusinhas que tem a gola alta. Eu nunca tive uma blusa dessa, que eu lembro. Tive, mas de manga comprida. Não sem manga. E essa sem manga, eu acho que eu gostei. Eu acho, não. Eu gostei. Só lembrando que daqui pra frente, todas as peças eu vou usar com essa blusa. Porque eu peguei só ela. Era pra ter pego outras. Além daquelas outras, né? Tamanho 54. Foi 159,99. Certo? Próximo look com a mesma blusa. E essa saia, gente. É o mesmo problema da blusa. É linda. Esse... Eu posso dizer que esse look foi o que eu mais gostei. Se... Não fosse... Tipo, a transparência. Eu gostei mesmo assim. Mas eu não levaria. Porque é transparente. Vocês conseguem me entender? Olha, gente. Como é transparente. Vocês têm noção? Gente, por que não colocaram forno nessa saia, gente? Não dá pra entender. Não dá pra entender mesmo. A blusinha eu até usaria, sabe? Mas a saia sem condições. A não ser que colocasse um shortinho. Essa saia, o tamanho dela, G2. E ela era 120. 119,99. A mesma blusa. Só que agora eu coloquei uma saia jeans azul. O mesmo problema da preta. A apertada. Vocês olhando, eu acho que não tá apertada. Mas sim, ela tá apertada. E muito curta. Eu fico assim, indignada, gente. Nossa, é pra que ser tão curta assim? Não. Eu sei que tem gente que usa mini saia assim. Mas é porque eu não gosto. Tá certo? Mas o que eu tenho a dizer sobre ela também é questão do tamanho, gente. Tamanho que eu falo largura. Ela tá apertada pra mim. Gente, tamanho 54. E o preço dela é 129,99. Nem barato, não é? Próximo look é esse vestidinho. Que sim, eu me apaixonei por ele. Gente, eu usarei ele com coturno preto. Ai, ficaria coisa mais linda. Eu amei esse vestido. Ele tá um pouco larguinho, sabe? Mas sabe, um larguinho confortável. Um larguinho que eu gosto. Ai, gente. Eu me apaixonei. Gostei muito dessa estampa. Ele é tipo quadrado. O cós. Não, cós não. Como é o nome desse negócio de cima, gente? O decote. E ele tava por 169,99. G2. Próximo look, gente. Isso é uma jaqueta? Parece uma jaqueta. Eu vesti ele por cima do mesmo vestido. Porque o vestido que eu peguei pra usar com essa jaqueta. Não me entrou. Não me entrou, gente. Eu peguei um vestidinho canelado preto. E era o G3. E não me entrou. Eu fiquei besta. Ó, esse aí que eu tô mostrando. Sabe? Eu falei, caramba, mano. Os tamanhos aqui estão, assim, um pouco equivocado. Eu acho que essa jaquetinha aí também podia fechar e usar com a calça ou com short. Eu acho que... Tipo uma calça skinny. Skinny é aquela mais sequinha. Acho que o cara é bonito. O tamanho dessa jaqueta é 3G e 185. Então, gente. O que eu tenho a dizer das peças da loja Zavan? Bom. Algumas peças têm o seu número exato, plissais. Outras, não. Gente. A sainha preta, além de não ser... O meu número ficou muito, muito apertada. O tamanho da saia é 54, gente. Eu uso 52. Às vezes 50. E... Não serviu. E além de ficar apertada, é muito curta. Então, sem chance. Então... E também o que eu achei. Eu achei que, tipo, a saia xadrez é linda. Eu amei. Porém, é muito fina. Então, gente. Assim. Garimpando, a gente acha alguma coisa. Mas é garimpando. E eu acho que tem que melhorar mais nos tamanhos também. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Antes de vocês saírem, não esqueçam de deixar o meu like. Tá bom? E se você tiver com o botãozinho aí de baixo. Inscrever esse vermelho. É porque você ainda não se inscreveu. Então, dá um clique. Se inscreve. Tá certo? Então, foi isso. Eu espero... Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho